Olá a todos, começamos mais um vídeo aqui, Kay de volta para o BBB, vamos entender essa história agora mesmo Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho E a Kay, ela já saiu da casa de Los Famosos, já está aqui no Brasil E não sei se vocês estão sabendo, mas o Big Boys decidiu uma repescagem Então as pessoas que já saíram, tirando o sapato e o guimê, estão em uma outra casa Que é a casa do reencontro e vai haver uma votação para a gente saber quais dessas pessoas vão voltar para os jogos São aquelas que já saíram, Kay, Fred Nicasso, Marília, Gabriel, Gustavo, Christian e a Paula E parece que quem está mais cotada para voltar, que serão dois na verdade, é a Kay e o Fred Nicasso E pergunto a vocês, vocês acham que vai ser bom a volta da Kay e do Fred para o jogo? Comentem aí Então a assim ficou pronto E aí E aí E aí